Oi galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o testor da Lavitan, essa marca aqui Lavitan eu não conhecia, comecei a usar esse testor aqui, eu pratico musculação, então ele dá um crescimento no músculo, ele tem vitamina, tem vitamina D 5mg, vitamina B6 1.3mg, o que é muito bom, a vitamina B6, tem zinco 7mg, magnésio 39mg e tem boro 10mg, o boro é muito bom, porque ele faz o organismo produzir a testosterona natural, então você produzindo testosterona, o seu corpo ele vai ficar muito mais definido, você vai ganhar também massa muscular magra e vai ter mais disposição na hora do treino, é muito bom. Esse Lavitan Testor ele é aconselhável para meninos, homens tomar, mulher não é recomendado tá, porque pode crescer barba e a voz ficar muito masculinizada, então não é legal, isso daqui é mesmo só para os rapazes, o Lavitan Testor, eu tô terminando essa segunda caixa, já tô partindo para a terceira e é muito bom mesmo, isso daí é uma dica, se você quer tomar algum suplemento para treino, para ganhar massa muscular, em vez de você ficar tomando bomba anabolizante e depois ter um câncer ou algum problema de saúde, toma alguma coisa natural, isso daqui é muito bom, é produzido no Brasil, é aconselhável tomar um antes de dormir, ele é muito forte, a composição dele é muito parecida com o Testex, que era Neo Nutri, que agora não vende mais, então achei esse produto aqui, tomei e eu vi que é a mesma coisa, a mesma composição e é muito bom, vale a pena você conhecer, tá praticando atividade física, quer dar um ganho na massa muscular, quer ter mais disposição na hora do treino, um comprimido desse é o suficiente, não pode ultrapassar a dose de um comprimido diário que você pode passar mal, tá? Até breve, já já eu tô trazendo um novo vídeo no canal sobre produtos fitness para musculação, me acompanha aí, me segue no canal, dá seu like e deixa aí seu comentário, qualquer dúvida, até o próximo vídeo galera, tchau!